Ué, a reunião de mountain bike é essa, gente? Demais, né? Todo mundo na boca da trilha Coreia. Tá sensacional essa trilha, totalmente informada. Perfeita, ela tá até com o Marcos indo da entrada. Que rolê. Vamos divertir a Coreia? Fala, galera. Mostrando pra vocês aqui Downhill Coreia. Do caramba isso aqui, ó. O pórtico de entrada, eu tô contra o sol, tá meio ruim a minha imagem, né? Nós vamos descer essa montanha inteira aqui por cima. Chegar até no fundo do vale, ali dentro do parque do Rolamoça. Esse lugar é incrível. Espero que vocês gostem do rolê. Foi reformado aqui. Downhill Coreia tá incrível, incrível mesmo. Vocês têm que vir conhecer também. As duas trilhas são novinhas. Galera, vem toda de dois bairros aqui da região metropolitana pra conhecer aqui e dar apoio ao parque. O parque é nosso, né? O parque é nosso. Então vamos lá, começar a Downhill Coreia. Hoje temos um piloto na frente. Pessoal, na corrida de aventura, a gente agora é o mountain bike. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, boa trilha. A largada é nas três pedras. A trilha tá batidinha no tapete. Ela vai ser pra gente o tempo todo assim, ó. Um metro de largura. O mato batido de um lado e do outro. E cheio de gente descendo. Lotada. Obrigado. Vamos pegar poeira, moçada. A montanha tá pop. Hoje a gente acabou encontrando um grupo grande de ciclistas também descendo. Valeu, gente. Ó o jumpzinho. Yeah! Lembro da posição. Cotovelo aberto. Calcanhar pra baixo. Joelhos e cotovelo flexionados. E umbigo pra dentro da curva sempre. Você tem que dançar com a bicicleta. Jogou umbigo pra dentro da curva, vocês vão ver a diferença da curva. Usa a cintura pra fazer curva. Tá lindo isso aqui, cara. Que lindo! Tem um pontozinho ali na frente que rola uma remada. Certa marcha, põe em torque. Pedal em pé pra não perder tempo. Pode socar a bota. Tá mandando bem, tá ótimo. Olha que visual, moçada. BH lá no fundo. Minha câmera com certeza vai estar encoerada. Cope com a costa. Top! Valeu! Agora fica um pouquinho off-camera. Dá a impressão que você tá bem exposto. Olá! Obrigadão, amigo! Uhul! Todo trecho é reformadinho, linha nova. Agora vem o eslalãozinho pra gente descer a montanha com menos inclinação. Respira o joelho, respira a perna. Cara, a Diana tá tocando muito, muito legal. A gente tá andando no ritmo excelente. Tipo que ela tá até me empurrando. Vou bater meu cunho nessa descida aqui. Fazendo o melhor tempo no estrabo. Uau! Lindo! Por cima, por cima! Aí faz a curva certa. Todo mundo confunde. Chega aí, Diana. Tudo bem? Respirou um pouquinho? Vambora! Já estamos na parte baixa já. Vai ter uma pontezinha muito show lá embaixo. É uma curva grande também agora, ó. É uma curva grande também agora, ó. Ó, que cascalho solto ali, né? Curvinha! Incrível! Agora é só ir reto. Já podemos ir direto. E aí, mançada? Só fica atento com os arbustos. Pra não pegar no guidom, tá? No mais, é só ir no embalo mesmo. Curvinha, só no umbeigo. Tá de boa, né? Não é tão fechado, não. É um ou outro arbusto só. Não, lindo demais isso aqui. Nosso ponto de objetivo nessa parte baixa é chegar no lugar que eles chamam de bombeiros. Tem água, tem estacionamento. É o ponto de apoio aqui dentro do parque mesmo. Pode vir de carro. Vamos passar então do lado dos bombeiros pra completar o falmoço da Rio Coreia. Parece até que eles estão querendo criar uma linha pra baixo pra dar uma aumentada no caminho. Eu não conheço, não. E aí, trecho final. Já vamos sair ali na estrada. Na nossa frente dá pra enxergar o poste, ó. E aí, show demais. É, pode ir pela estrada mesmo, é mais fácil. Não é bom, não foi? Caramba, foi muito incrível, cara. Ai, vamos então chegar no bombeiros. Ai, hoje lotado. Chegamos aqui na região dos bombeiros. Esse aqui é o ponto de referência. Vamos considerar que é o ponto final da nossa trilha de hoje. Trouxe vocês pra conhecer em Coreia. Cara, que trilha legal, né? Coreia é muito incrível. A outra não falou Coreia, não é bom, não é? É maravilhosa. E a alegria? Não, e a alegria? Hoje eu não tive companhia, não. Eu tive piloto na minha frente. Bom, bom demais. Quero agradecer a todos que acompanham o canal aí. Mais um videozinho legal. Um dia eu edito e ponho pra vocês. Tá faltando edição, né? Vou arranjar alguém pra editar pra mim. Moçada, lembrando que se você é novo por aqui, desce e se inscreve. Marque o sininho para as notificações. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Compartilhe com os vídeos com o amigo. Quem gosta de mountain bike, divulguem as trilhas. Façam suas trilhas da sua cidade. Pode copiar a ideia do trilho gerais. Não estou fazendo nada de diferente. A divulgação das trilhas todo mundo pode fazer. Eu convido vocês aí na sua cidade a fazer um videozinho, postar. Olha a trilha legal que a gente pode fazer aqui. E é isso. O famoso é Gregora trilha gerais. Trazer essa ideia do ciclismo de montanha pra todos. Valeu. Enquanto vocês nas próximas trilhas. Falou. Tchau, 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 tchau Obrigado.